Lucas inventa cada uma, inventou um novo quadro. Você faz a pergunta e meu amigo responde. Vamos ver o que deu. Amores, vai começar agora um quadro que eu inventei agora. Você gosta de inventar as coisas, né? Que é os amigos respondem. Vou deixar aqui a caixinha de perguntas, coisas a respeito de mim. Que não sei o que vai responder. São eles que vão responder. Eu vou escolher os amigos aleatoriamente para responder as perguntas. Viu? Então, isso aqui para perguntar. Comendo o que, meu filho? Cheetos. Olha o nosso almoço aqui. Café da manhã, cheetos. Almoço. Jantar e cheetos. Que lindo, pinho. Tá. Ó. Cagadinho. Ó. Ah, me apagou. Me apagou. Não, rapaz. Agora. Ó, que lindo. Beijo, rapaz. Ó, ó, ó. Não. Não, também não quero nada. Vou dar nada. Não. Esse aqui é o nosso filho. Deus me livre. Ó, preto, rapaz. Oxe. Tão lindo do tio. Deus bem, Isaac. Que chato. E o Carlinhos é padrinho dele, gente. Eu não sou não. Desistiu. Ó. Já fui. Desistiu não. Feito assim. O Carlinhos disse quando chegou aqui em Orlando para passar os dias com ele. Diz que desistiu de ser padrinho dele. Quem é o seu padrinho, Rafa? E quem é a sua madrinha? Eu, Rafa! Agora, preto, fale se aqui não é linda, viu? Se aqui, peraí, peraí, peraí. Se aqui não é linda, passagem, ó. Incrível. Lucas, você vem assim? Pode, Lucas, pode. Gente, eu testo tanto produto que a Graciela disse, amigo... Amigo, eu vou testar. A Graciela disse, amigo, eu não sei se eu gostei muito do seu shampoo, não, que eu comprei. Gente, eu sou o louco da skincare, né, Pri? Você sabe, né, Pri? Pri, você sabe que eu sou o louco dos produtinhos, né? É uma mala só para levar os meus produtos. Graças, minha filha, eu acho que... Você não está aprovado, não. Eu acho que o seu cabelo ficou mais frizz, viu? Amigo, mas ficou linda. Sim, com certeza. E um dos maiores sonhos dele é trabalhar no SBT e fazer o remake da Pícara Sonhadora. É a novela que eu mais gostava da infância. Chifreito. Tamo junto. A novela, menina, sempre pesquisando. João, o que é a minha comida predileta? Hambúrguer, cheque-chate. Mentira. É chibata assado e farinha de ovos. Ô, Chifreito! O que mais me deixa com ciúmes? Depende, relacionamento, amizade ou casamento. Amizade. Eu acho que a pessoa aqui é falsa. Mas no seu tempo, viu? Falsidade, só que não é verdadeiro, mentirosa. O que me faz ficar mal-humorado, Pri? Poxa, Pri nem é sua amiga, vou conhecer ontem. Já sei, já sei, já sei. Fica quieto. Diga, Pri. Fome. Fome? Fome, né? Quanto tempo eu demoro pra me arrumar, Helen? Minha Nossa Senhora. Contando banho, contando tudo? Sim. Maria, amigo. Tudo deve dar umas duas horas e meia. Mulher, isso tudo? Amigo, velho. Uma curiosidade sobre mim, amigo, que ninguém saiba. Na verdade, você é um amigo muito fiel. Querendo que eu... Eu tô pronto pra ser pai? Com certeza. Tô nada, minha gente. Tá sim. Tô nada. Eita, que delícia. Virou o céu. Virou, virou. Deixa eu ver o céu, povo gosta. Pessoa, pergunta que não quer calar. Se as crianças vão cuidar de mim ou eu delas. Uma mania ou um vício, meu? A mania. Aquela da batata que aperta, que dói, minha gente. E aquela do cotovelo na testa. Só falta arrancar. Eu pego o cotovelo da pessoa. Se a pessoa tiver com o sovaco fedendo, ele diz mais. E pegar na batata. As pessoas querem saber se eu vou lançar a minha linda skincare. Você comer minha amiga e amigos respondem. Responda por eles. Tá no forno, gente. Vocês não estão entendendo. Vai vir cada produto. É por isso que ele é viciado e agora ele vai ter o dele. Vocês não estão entendendo. Tô ajudando ele a escolher tudinho. Tá incrível. Eu não vejo a hora de usar. Tudo que vocês imaginam. Não é à toa que ele fica agora... Aqui nos Estados Unidos, eles compram tanta coisa. Pra pesquisar, pra falar sobre os produtos. Vai lançar junto com a clínica. Não é isso, amiga? Ansiosa. Gente, ele é bonzinho, é. Mas se perder a confiança dele, nem se ganha. Porque você não vai ter ela mais nunca. Veio a dar nada. Quem quiser que se ganhe. Ai, eu gostei tanto de Lucas. Super simples. Educado. Atencioso. Carinhoso. Gostei demais dele. Maravilhoso. É fácil conviver comigo? Super fácil conviver. Super educado. Agradece a tudo. Maravilhoso. Será a minha madrinha das três. Não tem nem que perguntar, né, Lucas? Quem cuidou de você na Libu? Quem é a mulher de infância que não tem nada ali? Não, não é só na Libu, não. Teve outras coisas. Quem é a primeira amiga do meio da internet. Que mais me sente volta. Ih, amiga do meio da internet. Quem é a mulher de infância que não tem nada ali? Eu vou. Eu vou. De dificuldade que a gente tá com ele. Limpei até o bumbum. Até o bumbum limpei. Até o bumbum limpei. E o que tu fez depois? Não importa. Não, não, não. A assessoria de imprensa perguntando quanto que já é as propagandas da... É, meu filho. Eu já disse a você o seguinte. Eu só vou aceitar se for na Maria Braga. Se ela vier pra Orlando. Porque pro Brasil eu não tenho condições de ir. Eu não gosto. Então, assim, toda vez que você vier pra cá, entendeu? Você sempre traga... É a minha assessora de imprensa. A assessora de imprensa é aquela que coloca a gente nos programas. Nos programas, é. Exatamente. Eu gosto demais da minha assessora. Então, assim, veja só. Eu não quero ir pra Fátima Bernardes. Não tô com condições de ir ainda pra Fátima Bernardes. Mas Ana Maria Braga, ela pode vir pra cá, tá certo? Aí a gente faz todo o programa aqui em Orlando. Um beijo, meu amor. Eu fiquei sabendo que o Faustão queria você no programa novo. O Faustão também tá me querendo. É na Band, não é isso? Pronto. O Faustão também tá querendo. Eu fiquei de marcar também com ele. Tudo certo. Rapaz, aí eu tava pensando assim... Ah, Xuxa, eu não sei se é Globo ou Rede Record. Não sei, não. É, não sei, não. Agora, veja só. O programa do Ratinho eu não gosto, não. Tipo assim, minha mãe é que gostava do programa dele. Eu não sou fã dele, não. Eu não quero, não. Não quero, não. Luciano Hulk. Luciano Hulk eu não sei, não. Eu gosto dele. Eu acho ele bonitinho. Mas aquela venta dele. Não, não, não. Eu prefiro não ir, não. Não quero, não. Também não tô afim de Luciano Hulk agora. Só depois. Não vai pra nenhum problema no Brasil. Vou pra nenhum. Se quiserem, venham pra cá. Não vou pra... Eu não saio de Orlando. Sempre. Eu só... Eu vou falar em inglês. Porque as pessoas que vão vir pra cá que eu vou entrevistar, entendeu? Eu só posso falar em inglês. Quando é porque eu tô nos Estados Unidos, né? Então é assim. Hello, my name is Gisela. How are you? And it's good. No good. Only. Only speaking English. Yes? Yes? Yes. Yes. You speak English? Yes. Yes? Ok. Thank you. Yes. Só faço good. Só faço good. Good? Yes. Só faço good. Yes? Yes. Only. Only em inglês. Beijo, viu? Até no Brasil. Até no Brasil. Ou então, venha antes. Vem. Mas vem antes. Vai, vem. Beijo. Beijo. Você é luz. Tudo de bom, minha gente. E eu quero que você sirva de inspiração pra milhares de pessoas como já tá se vindo. Porque eu me conheço a tua energia e quem tem energia, quem tem luz, brilha em qualquer lugar do mundo. Obrigada. Parabéns por transformar dos seus problemas em algo de superação, de alegria, de leveza. Ela me chama de Carlinhos e eu chamo Carlinhos de Lucas. É uma loucura. Ela confunde nosso nome o tempo todo. Mas... Beijo. Jamais pode confundir o que existe dentro de você aí. Obrigada. Que isso foi Deus quem deu. Obrigada, meu Deus. Beijo. Beijo. Ela cuidou de mim, minha gente, também, não foi? Minha babazinha linda, que eu amo, minha gostosa. Eu tava procurando aqui. Cadê ela? Cadê ela? E você? Saiu. Estou aqui. Beijo, viu? Beijo. Vai com Deus, viu? Aí dá bem que não precisa só trocar fraude descartável. Mas o resto é parecido com a criança, né? Parece. Mas uma criança muito, mas muito educadinha. Ah, coisa linda. Tá vendo que isso não vai dar certo, Lucas? Você derruba esse menino no chão, Lucas. Você está desastrado, Lucas. O Lucas, ela tá levando ali dois quilos de bunda, já vai pagar excesso. Ai, véi. Estamos todos voltando, já deixamos aqui na fila, pra despachar as malas. Estou bolando um plano aqui pra mim ficar, pra gente ficar em Orlando, que é o mais fogo no rabo pra ficar. Você e a Lady. Eu sou meu termo. Você e o Carlius é meu termo, e a Lady é meu termo. Não, a Lady quer ficar, né? Eu vou embora. Gente, todas prontas. O que que acontece? A gente não programou o nosso carnaval, né? Pra quando chegar no Brasil. Eu vou, a gente já tá duas horas aqui. Mas a verdade que você tá perdendo o voo, o quê? Eu tô perdendo? Não. Deixa eu... Ó, eu sempre costumo ver o lado bom das coisas. Entenda, menina. Presta atenção. Não, não. Não. Inglês. Inglês. Gente, a gente só... A gente não programou o nosso carnaval. E a gente quer ficar aqui até sexta, né? É. Por quê? Sábado. Até sábado. Porque a gente quer ir pra Disney, a gente quer ir pra Universal, que a gente não deu pra... Gente, eu quero muito ficar, mas pra poder curtir mais nos parques. Porque meu carnaval praticamente vai ser aqui em Orlando. Porque no Brasil a gente não vai fazer nada, vai ficar de boa, entendeu? E aí eu quero ficar pra brincar na Disney, na Universal, entendeu? O que que vocês acham? Vocês sabem que eu sou fogo no rabo, né? Se for pra mim ficar, eu fico. Mas também se for embora, eu vou embora feliz, né? Porque Deus é maravilhoso e a nossa viagem foi incrível. Mas se é pra ficar, eu fico lindo. Eu fico e não faço nem esforço. Porque eu sei que, por exemplo, a minha aula mesmo, como a semana vai ser a semana de carnaval, aí não vai ter estudo no meu teatro, cinema e apresentador, né? Que é o curso que eu tô fazendo do Bonfimaya. Aí não vai ter aula. Só vai ter aula dia sete. Então por isso que eu posso ficar, entendeu? Então tô vendo aqui. Quando eu era criança, eu tinha um cabelão desse, acredita? Aí as meninas chegavam pra mim e falavam bem assim, Lucas, me dá o seu cabelo. Pra mim... Aí eu já, moleque, é a bunda. Esqueceram o cabelo. Agora que o Uso é do Pretinho e o Rafa quer ficar... Me dê, tio. Ei, tio, me dê. Ei, me dê. Que o Uso é pro seu tio dormir, rapaz. Ei, menino, me dê. Me dê. Ele quer ficar com o Uso, que o Pretinho ganhou. Eita. Eita, caiu. Tchau, 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 tchau.